E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Como vocês observam aqui, eu estou no Social Club, onde a Rockstar divulgou aqui uma notícia da nova atualização aí para o GTA V. Bom, de primeira mão ela está falando a respeito do modo editor que vai chegar aí para o PS4 e o Xbox One. Bom, isso aqui já existe no PC e agora vai chegar aí nos consoles, como também novos recursos aí de edição. Para quem tem o PC, cara, esse modo editor é sensacional para você fazer os videozinhos, para você pegar algumas imagens que você não conseguiria pegar de uma forma normal. E todo mundo aí vai poder fazer os seus videozinhos, né? Seus machinimas também nos consoles. Galera, eu estou trazendo essa notícia aqui porque talvez não seja tão importante para alguns, né? O modo editor, apesar de ser um modo bem foda aí e bem legal para você fazer algumas coisas, você ficar ali brincando. Eu já mexi no modo editor, no PC, fiz algumas coisas e eu achei sensacional. Galera, mas isso aqui já dá a entender que provavelmente não venha apenas o modo editor aí para o PS4 e o Xbox One. É a Rockstar ali tentando, né? Já dá indícios que vai vir uma nova DLC. Isso aqui só é uma suposição, não estou dizendo que vai vir uma DLC, que vai vir novos carros, roupas ou uma DLC temática mediante alguma coisa. Ou uma DLC temática representando alguma coisa. Eu não vou ler tudo aqui, galera, mas aqui embaixo ela deixa um e-mail, um contato para você entrar em contato com eles e a gente vai chegar lá. Então, atualizações do editor Rockstar chegando em setembro para PS4 e Xbox One com novos recursos. No próximo mês, o editor Rockstar chega oficialmente aos consoles PS4 e Xbox One com parte da sua nova atualização do Grand Theft Auto V e GTA Online. Essa atualização também trará alguns recursos novos para o editor Rockstar que ficarão disponíveis para todas as três plataformas, incluindo PC. Então, o modo editor não vai ser adicionado na antiga geração. Junto com a nova e empolgante jogabilidade para GTA Online, modo livre, do qual falaremos mais nas próximas semanas. Nossa, até engasguei aqui. Então, olha só, junto com a nova e empolgante jogabilidade para GTA Online, modo livre, do qual falaremos mais nas próximas semanas. Então, provavelmente nas próximas semanas, a Rockstar vai começar a divulgar notícias ou talvez imagens dessa nova atualização. Eu tenho quase certeza, galera, que não só vai vir o modo editor para nova geração e os novos recursos, eu tenho quase certeza que será uma nova DLC. Bom, os novos recursos são esses daqui, eu não vou ler, galera, vou deixar aí o link para você que se interessar. Lê aí, tem bastante coisa aqui que eles vão mudar. E aqui embaixo, se liga, fique ligado para mais recursos que serão adicionados em atualizações futuras. Então, ele está deixando aqui que a gente fica ligado. Então, essa semana eu vou ficar ligadaço, porque, como eu disse, tenho quase certeza que será uma nova DLC. E como sempre, se houver recursos ou mudanças que gostaríamos de ver implementada, sinta-se livre para enviar a sua ideia para nós através do GTA Online, arroba rockstargames.com. Então, galera, acessa aí, manda a sua ideia criativa para uma próxima DLC. Manda lá para os caras, quem sabe a sua ideia seja comprada aí, né, seja aproveitada e saia aí numa nova DLC. Onde estaremos sempre atentos para grandes sugestões de jogadores que nos ajudem a preparar as próximas atualizações de título. Além disso, como mencionado em nosso anúncio do vencedor do concurso Dinheiro Sujo, o lançamento do editor Rockstar em setembro para PS4 e Xbox One significará que todas as três plataformas estarão prontas para a ação. Fique ligado para mais informações sobre essas e outros detalhes da próxima atualização. Então, vamos ficar ligado. Nova atualização chegando em setembro. Já está dizendo aqui que vai vir um modo editor para a nova geração. Acho que a antiga não suporta o modo editor. Então, galera, sim, setembro vai haver uma nova atualização que complementará no game mais coisas. Como eu disse, não é certeza, mas a Rockstar deixou entender aqui que sim vai vir uma DLC temática com carros, roupas e muito mais. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa notícia aí. Se gostou, já sabe, clica no gostei, adicione nos favoritos, se inscreve aí no canal para mais vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima e falou!